Música Fala pessoal, Savitz na área e no vídeo de hoje galera vou trazer aqui pra vocês todos os itens da nova season do Call of Duty Modern Warfare Galera, vazaram todos os itens da nova season O pessoal que faz data mining, que é... pra quem não sabe data mining é quando um novo arquivo de autorização de algum jogo sai Sempre tem alguma coisinha que a produtora coloca lá de propósito pra gente descobrir E tem um pessoal que gosta de fuçar nisso e eles descobriram todos os itens que tem na season 1 Já vou falar um pouco desses itens, só que... Primeiro deixa eu atualizar vocês, tá tendo um double XP, são 5 dias de double XP, começou ontem dia 26... Não, 27, desculpa E são 5 dias e aproveita galera, aproveita que tá dando double XP de arma Isso é muito importante pra quem tá querendo rushar a gold, pra quem tá querendo rushar a dark... a... da... da... da quimera... A damasco, é muito importante, aproveita esse double XP pra ufar as armas ruins Porque o mais demorado pra você conseguir nessas armas é os níveis Os talentos são difíceis, mas abrir os níveis também é muito chato Então, eu ontem já deixei o Riot Shield no máximo, já deixei 3 pistolinhas no máximo E aproveita pra fazer isso com as pistolas, com o shield, com a faquinha e com o... os launchers Cara, isso vai adiantar muito a sua vida Mas agora vamos lá, a passe de batalha Pra quem não sabe, o Call of Duty agora ele vai adotar o sistema de passe de batalha Igualzinho tem o Fortnite E nessa primeira season vai começar dia 3 de dezembro e vai até o dia 28 de janeiro Teremos 81 tiers pagos e 23 tiers free No total de 104 tiers Vamos lá Os 4 primeiros são de graça, na tier 0, né? Assim que você comprar, você já desbloqueia Como é bem parecido com o do Fortnite Você compra, você já desbloqueia uma boa parte dos itens É... E também você ganha 1.300 CODPOINTS nesse passe Sendo 1.000 no passe pago, provavelmente vai ser o valor do passo de batalha 1.000 CODPOINTS E você ganha 300 de graça É... ou seja, se você jogar os 4 passos de batalha Você consegue comprar um sem gastar Mas enfim Quem quiser gastar vai ter de volta 1.300 CODPOINTS Provavelmente eles vão adotar o sistema de preço por CODPOINTS Se não por dinheiro direto, como é em muitos jogos mobile É... eu acho que eles vão adotar o sistema de CODPOINTS Não encontrei nenhuma informação sobre custos Mas provavelmente são 1.000 Se eles estão devolvendo 1.000, eles provavelmente vão cobrar 1.000 Agora nós vamos falar de skins Além dos dois novos operadores A gente vai ter 12 skins de operadores Nenhuma, nenhuma No passe grátis E 12 no passe pago Eu deixei todas essas skins já lá no meu Instagram Eu vou deixar o link aqui na descrição No meu Instagram eu deixei todas as skins Todas as variantes Todos os relógios Todos os adesivos Todos os... tudo Tudo que foi encontrado Os 100 itens estão lá no meu Instagram Eu não coloquei aqui no vídeo Pra não me dar problema de copyright O canal é pequeno Não tem visualização Mas... é... evitar, né? Não ter problema de copyright Não ter o vídeo derrubado Então eu coloquei tudo no meu Instagram Tá tudo lá Eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição São 12 ou 11 posts Se não me engano Com todas as informações Todas as fotos Todas as imagens Tudo em qualidade boa E... é só conferir lá O link tá aqui na descrição Enfim Depois das 12 skins de Operador Temos 20 variantes de arma Sendo 3 de graça E 17 pagas Temos 4 relógios Nenhum de graça E 4 pagos Eu acho, sinceramente, que Vão ter mais variantes E vão ter mais relógios Que a gente consegue se bloquear Por meio de missão Sem ser o passe É... como a gente tem essas missões Pra liberar essas variantes agora Eu acho que eles vão implementar mais Nesse tipo de missão E... por fim Temos bônus de double XP Alguns de 45, 30 E uma hora de double XP Temos também Alguns emblemas Adesivos Sprays E pringentes de arma Galera, esse é o passe de batalha Eu vou ser sincero Eu não fiquei tão impressionado assim Com os itens Eu achei que eles podiam ter caprichado um pouco mais Tá bem realista tudo Tá bem padrão Eu achei que eles podiam ter dado um capricho maior Vamos ver como que vão fazer No curso Se for mil quadpoints Até que vale a pena Porque ele vai se pagar Então o próximo provavelmente vai ser melhor Semelhante do que aconteceu com o Apex O primeiro veio bem fraco Depois eles melhoraram bastante É... e uma coisa que vale destacar É que nem todo conteúdo vai chegar dia 3, tá? Vai chegar gradativo Eles já confirmaram isso É uma informação oficial Então não vai chegar Todo conteúdo dia 3 Não vai chegar Todos aqueles mapas Que... Se você também não sabe Todo conteúdo que vai chegar Confere no meu Instagram Que eu postei a foto Vou tá colocando a foto aqui Ó, pá Quem quiser dar uma olhada Com calma Dá um pause E olha item por item aí Também postei no meu Instagram Confere lá Quem não viu ainda É... vou deixar o link aqui, né? Tá junto com todas as outras informações Dessa... dessa season Eu ia fazer um vídeo explicando Mas cara, é bem auto-explicativo a imagem Tudo que você precisa saber Tá nessa imagem E... enfim Não é todo esse conteúdo que vai chegar dia 3 Uma coisa que não tá nessa imagem É... são algumas informações A Shipment É... originalmente um mapa de 6v6, né? Também vai sair pra 2v2 Ele vai ser... vai ter o mapa dessas duas vertentes 6v6 e 2v2 É muito legal Não sei se vai ser a Shipment 100% original Ao que era no COD 4 Mas cara, eu me divertia muito jogando na Shipment É uma loucura total Um... frenético absurdo Menor mapa da história do COD E... quero ver ela logo no jogo Também temos no passo de batalha As duas novas armas, galera A Hogger Que é uma... Assault Rifle É... ela vai ser desbloqueada no nível 20 Não, desculpa 15 Ela vai ser desbloqueada no nível 15 Do passo de batalha grátis Muito importante Grátis As duas armas vão ser grátis E a outra arma é a Ram 7 Ela vai ser desbloqueada no nível 31 E ela é uma Assault Rifle É... agora eu vou comentar um pouquinho Do que eu achei desse conteúdo Sinceramente, no passo de batalha Eu acho que eles ficaram devendo um pouquinho Poderia ser um pouco melhor Mas como ele dá o dinheiro de volta Eu acho que vale a pena comprar Porque ele vai te dar os podfons de volta E a Session 2 provavelmente vai vir um pouco melhor Eles sempre fazem isso Deixam mais fraco Depois colocam um bagulho melhor Pra realmente dar mais hype, né galera? Porque só o primeiro... O fato da primeira Season existir já é o hype Então, pra segunda eles precisam Deixar o bagulho um pouco melhor E o... A Epic fez isso Na Epic não, a Respawn fez isso no Apex E... deu certo Porque uma galera que tinha parado de jogar Voltou por causa da Session 2 Com os itens mais legais e tal Agora já falando do conteúdo Galera São dois meses a Season Até o dia 28 de Janeiro A gente tem todo esse conteúdo pra chegar Cara, é muita coisa chegando Provavelmente eles vão lançar uma coisa por semana Duas por semana Porque tem muita coisa pra chegar mesmo Pelo menos um mapa por semana Eu acho que eles conseguem lançar fácil Contando o Spec Ops e Multiplayer 2v2 e Groundwork Cara, é muita coisa chegando São três mapas de 6v6 Quatro... Três ou quatro mapas de 2v2 Tem um mapa de Groundwork Só aí já dá oito mapas Já daria pra soltar um por semana Então, cara Tô muito ansioso pra essa Season Vai ser muito legal Eu espero que eles ouçam a comunidade Infelizmente, pra quem não sabe O Swag, um youtuber gringo Ele postou uma entrevista Que ele tinha feito com um... Um diretor da... Da... Da Infinite Ward E ele confirmou que ele não tem a mínima intenção De mudar o minimapo Que é bem triste Confirmou que eles estão mexendo nos passos E confirmou também que Não vai existir votação nos mapas Eles fizeram uma pesquisa lá Que a pessoa que perdeu a votação sai Mas de qualquer jeito Se a pessoa não quer jogar naquele mapa Ela vai continuar saindo Enfim Algumas desculpas meio farrapadas Eu vou deixar o link do Swag aqui também na descrição Do vídeo do Swag Com a entrevista completa São alguns pontos a mais Do que esses aí que eu falei Mas o principal é isso Eles não tem essa intenção de mudar Ah, e uma coisa também Que eles falaram que A intenção deles não era mudar toda hora o lobby Mas provavelmente deve ter dado algum bug E... Enfim, tá bugado Você... Toda hora que você acaba uma partida E desmonta o lobby pra montar outro É bug isso Eles falaram que A princípio era pra fazer algumas partidas E depois se desmanchar o lobby Pra não ficar Naquele lobby por muito tempo Mas eles provavelmente não conseguiram fazer isso E deixaram assim Bugado Toda vez você tem que procurar uma nova partida Que é pincha Mas enfim, galera É isso aí Todas as novidades da Season 1 Não esperem um minimapo Infelizmente Esperem muito conteúdo Tem muito conteúdo vindo Vou trazer tudo pra vocês aqui Vou mostrar os novos mapas Vou mostrar tudo À medida que for saindo Se vier novas informações Eu vou trazer aqui pra vocês Então não se esquece de se inscrever Deixa o joinha Pra ajudar na divulgação Ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade E fui Tchau 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 Tchau